Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Segundo informações do jornalista, Léo Dias, reveladas durante o programa Fofocalizando, do SBT, o pai biológico da cantora Anitta, é pai de santo, popularmente conhecido, como macobeiro, ou seja, é ele quem tem a autoridade maior em um terreiro de umbanda, ou candomblé, e assume ter levado a filha, ao extremo do sucesso, com rituais e sacrifícios, segundo o que a religião exige. O pai da cantora, também teria sido instruído pelas entidades, a mudar o nome da filha, de Larissa de Macedo Machado, para popular Anitta. Conhecido entre os artistas, por conta do estrondoso sucesso da filha, Mauro Machado, citou que fornece ajuda espiritual, em seu terreiro, para os famosos que desejam ser reconhecidos, tendo, e mantendo fama, dinheiro e muito sucesso. De acordo com informações divulgadas pelo próprio religioso, ele atende, no momento, diversas celebridades, como, Eliana, Wagner Moura, Rodrigo Fairo, Ivete Sangalo, Juliana Paz, Miguel Falabella, Chico Buarque, Jorge Versilo, Vitor e Léo, dentre outros. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.